Briga de galo e carreira Ao derredor do fogão Nunca falta um chimarrão E um bom café de chaleira Nunca falta um chimarrão E um bom café de chaleira Um churrasco de picanha Passando sobre o braseiro Deu um fogão galponeio Que nos garante a passão Porque aqui ninguém estranha Nossa campeira vivência É a Galdéria experiência Que a gente traz na campanha É a Galdéria experiência Que a gente traz na campanha O índio acende um palheiro O bem é um trago de canha E com saudade da campanha Ele abandona o trofeio Que se cambeia ligeiro Em direção à querência Carregando a experiência O tempo que foi trofeio Carregando a experiência O tempo que foi trofeio Canta o galo notereiro O gado murge nos campos Noite escura aos vilandos Reacende em seus canjeiros Ilumina o campo inteiro E o quero, quero vigia E os grilos em sinfonia Pelam sonhos do campeio E os grilos em sinfonia Pelam sonhos do campeio